1, 2, 3, 4 Vai fugir, me passa por esses copos Foram derrubados na fazenda Na volta ou nada de mim Não tem nada a declarar O que Josézinho e Luizinho Foram cruzar os mortos Estabulham na candelaria Enquanto o pato são de frente No alto acurado Temos todos os inimigos de baixo Se apagar em dar E essa madrugada E a chafada de uma tia foi assaltada Seu povo escordejado Foi encontrado em várias partes Do Egipto Feito tudo em mãos de medalha A clínica de aborto da mina foi fechada Somente essa semana Nove mortos O professor fazava em frente O tráfico de aparelhos Elefônico Contrava de arredor Meu amor Desenquece seront Quando Cuí euros Já eram Quando O Peraliente O Peraliente O Morro O Agora eu não sei o que eu falo, defensor E defensor, um militar